Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra nos meus endereços telemáticos arroba paulo roberto maciel, maciel 7919 se inscreva no meu youtube, compartilhe, dê um like para divulgar mais a palavra de Deus é importante nós evangelizarmos e salvarmos vidas para o encontro final com Cristo Jesus no juízo vamos então neste vídeo transmitir a liturgia referente ao dia 12 de outubro de 2023 quinta-feira, dia de Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil a solenidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida padroeira principal do Brasil em 1717 a imagem que hoje veneramos apareceu milagrosamente na rede de um humilde pescador e a partir de então os prodígios se multiplicaram passando a ser venerados pelo povo em 1931 foi proclamada rainha e padroeira do Brasil bem, é uma missa de guarda, né? disse Santos de Guarda na 27ª semana do tempo comum a cor é branca conforme eu estou simbolizando aqui no rito temos o glória, o creio, o prefácio próprio e o ofício da solenidade vejamos então a antífona da entrada com grande alegria rejubilo-me no Senhor e minha alma exultará no meu Deus pois me revestiu de justiça e salvação como a noiva ornada de suas joias trecho de Isaías 61 versículo 10 agora vamos à oração do dia coloque as suas intenções para quem você quer rezar você quer pedir ou quer agradecer oração do dia rezemos ó Deus Todo-Poderoso ao rendermos culto à Imaculada Conceição de Maria Mãe de Deus e Senhora Nossa concedei que o povo brasileiro fiel a sua vocação e vivendo na paz e na justiça possa chegar um dia à pátria definitiva por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho na unidade do Espírito Santo assim seja primeira leitura leitura do livro de Esther capítulo 5 versículos do primeiro B ao segundo capítulo 7 versículos do segundo B ao terceiro Esther revestiu-se com vestes de rainha e foi colocar-se no vestíbulo interno do palácio real frente à residência do rei o rei estava sentado no trono real na sala do trono frente à entrada ao ver a rainha Esther parada no vestíbulo olhou para ela com agrado e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão e Esther aproximou-se para tocar a ponta do cetro então o rei lhe disse o que me pedes Esther o que queres que eu faça ainda que me pedisses a metade do meu reino ela te seria concedida Esther respondeu-lhe se ganhei as tuas boas graças ó rei e se for do teu agrado concede-me a vida eis o meu pedido e a vida do meu povo eis o meu desejo palavra do senhor graças a deus salmo responsorial agora é o salmo 45 versículos do 11 ao 12a 12b ao 13 14 ao 15a 15b ao 16 refrão 11 ao 12a escutai minha filha olhai ouvi isso que o rei encante com vossa beleza repitamos escutai minha filha olhai ouvi isto que o rei se encante com vossa beleza escutai minha filha olhai ouvi isto que o rei se encante com vossa beleza esta é a melodia mais tradicional escutai minha filha olhai ouvi isto esquecei vosso povo e a casa paterna que o rei se encante com vossa beleza prestai de homenagem é vosso senhor escutai minha filha olhai ouvi isto que o rei se encante com vossa beleza o povo de tiro vos traz seus presentes os grandes do povo vos pedem favores majestosa a princesa real vem chegando vestida de ricos brocados de ouro escutai minha filha olhai ouvi isto que o rei se encante com vossa beleza em vestes vistosas ao rei se dirige e as virgens amigas lhe formam cortejo entre cantos de festa e com grande alegria ingressam então no palácio real escutai minha filha olhai ouvi isto que o rei se encante com vossa beleza repitamos escutai minha filha olhai ouvi isto que o rei se encante com vossa beleza segunda leitura leitura do livro do apocalipse de são joão capítulo 12 versículos 1º 5º 13a 15 ao 16a apareceu no céu um grande sinal uma mulher vestida de sol tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas e ela deu à luz um filho homem que veio para governar todas as nações com cetro de ferro mas o filho foi levado para junto de Deus e do seu trono quando viu que tinha sido expulso para a terra o dragão começou a perseguir a mulher que tinha dado à luz o menino a serpente então vomitou como um rio de água atrás da mulher a fim de a submergir a terra porém veio em socorro da mulher palavra do senhor graças a Deus agora vamos a aclamação do santo evangelho e a proclamação a aclamação é com João capítulo 2º versículo 5º e a proclamação João capítulo 2º versículos do 1º ao 11 aleluia 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 disse a mãe de Jesus aos serventes fazei tudo o que ele disser aleluia 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 alicia o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São João glória a vós Senhor pelo sinal da Santa Cruz livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia A mãe de Jesus estava presente Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse Eles não têm mais vinho Jesus respondeu-lhe, mulher, por que diz isto a mim? Minha hora ainda não chegou Sua mãe disse aos que estavam servindo, fazei o que ele vos disser Estavam seis talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer Em cada uma delas cabiam mais ou menos cem litros Jesus disse aos que estavam servindo Enchei as talhas de água Encheram-nas até a boca Jesus disse Agora tirai e levai ao mestre Sala E eles levaram O mestre Sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho Ele não sabia de onde vinha Mas os que estavam servindo sabiam Pois eram eles que tinham tirado a água O mestre Sala chamou então o noivo e lhe disse Todo mundo serve primeiro o vinho melhor E quando os convidados já estão embriagados serve o vinho menos bom Mas tu guardastes o vinho bom até agora Este foi o início dos sinais de Jesus Ele o realizou em Caná da Galiléia E manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele Palavra da salvação Glória a vosso Senhor Pelo sinal da Santa Cruz Livra-nos Deus nosso Senhor e dos nossos inimigos Vamos a liturgia comentada de Antônio Carlos Santini Liderança da comunidade católica Nova Aliança E-mail santini arroba nova alianca ponto com ponto br Fazei o que ele vos disser João capítulo segundo versículos do primeiro ao onze É o título Da reflexão do Santini Todas as empresas têm suas normas Os equipamentos trazem anexo manual de instruções Quanto a nós, criaturas, recebemos de Deus os dez mandamentos Não é curioso que a tentação básica para nos afastar do amor divino Esteja centrada exatamente no louco impulso de autonomia Que nos seduz para fora do querer divino Traçando o próprio caminho Olha que reflexão A tentação é a mesma do início Decida você mesmo aquilo que é bom ou mal para você Não aceite, tutor Seja você mesmo o seu dono e senhor Não preciso de que me digam o que fazer Sei muito bem onde tem o meu nariz Ora, nós somos criaturas Não somos o criador Nossa visão é imperfeita Nossa miopia nos leva aos atalhos tortuosos Aos brejais sem saída Seguindo as inclinações naturais fazemos guerras e causamos desastres Por falar em desastres É a sua possibilidade que nos leva a instituir as leis do trânsito Com mão e contramão Luzes verdes e vermelhas Faixas preferenciais e limites de velocidade E só um louco decidiria alegar direitos de autonomia para dirigir na contramão e avançar o sinal vermelho Obedecer as normas é garantia de vida Quando Deus nos enviou seu filho nascido de mulher imerso em uma sociedade humana Participando de uma cultura típica Falando um de nossos idiomas O Senhor mostrava claramente sua intenção de nos orientar em nossa caminhada existencial Por isso mesmo No alto do tabor A voz que saia da nuvem Advertia Este é o meu filho Escutaio E não é que Deus deseje nos fazer escravos Ao contrário Ele sabe De nossa fraqueza Quer sustentar-nos em sua força No evangelho de hoje Das bodas de Caná No meio de um casamento da roça Entre gente simples Quando o vinho faltava e a alegria de todos estava ameaçada É a mãe de Deus Que diz aos serventes Fazei o que ele vos disser Com esse gesto Maria encarna plenamente o papel da igreja Preparando os ouvidos da humanidade Para acolher a palavra Que acolhida e obedecida Permitirá Que entre nós se experimente a alegria apagada A luz ameaçada A esperança perdida Nós somos pequenos Apenas crianças Em crescimento Nós não nos bastamos Nosso conhecimento é relativo Nossa vontade fragilizada Dependemos em tudo Do dinamismo do Espírito de Deus De suas luzes De sua animação A verdadeira sabedoria A única que nos salva Consiste em submeter livremente Nossa vontade A vontade de Deus Não temos outro caminho Orai sem cessar Irmãos e irmãs Meu Deus Quero fazer O que te agrada Salmo 40 Versículo 9 Vamos aos santos do dia E depois temos um resumo Sobre A solenidade De Nossa Senhora Aparecida Ok? Vamos primeiro aos outros santos Do dia 12 de outubro São Félix e São Cipriano São santos de 12 de outubro Eles e companheiros mártires faleceram em 483 Félix, Cipriano e companheiros Foram assassinados com quase 5 mil cristãos Pelo rei vândalo ariano Unerico Santo do dia 12 de outubro São Félix IV Papa Faleceu em 530 Condenou o semi-pelagianismo E erigiu a Basílica de São Cosme e Damião Transformando dois templos pagãos Santo do dia 12 de outubro São Rotobaldo de Pávia Bispo Faleceu em 1254 Empenhou-se especialmente No culto divino E na procura de relíquias dos santos Santo do dia 12 de outubro São Serafim de Monte Granaro Religioso Faleceu em 1604 Capuchinho Do convento de Ascolipiceno Na Itália Teve duas grandes devoções O Crucifixo e o Santo Rosário Santo do dia 12 de outubro Beato Thomas Burleiker Mártir Faleceu em 1642 Foi sacerdote religioso franciscano Durante o reinado de Carlos I Foi arrastado Quando celebrava a Santa Missa Enforcaram-no Em Tyburn E agonizante Foi eviscerado Meu Deus Que violência Mais um mártir De Cristo Santo do dia 12 de outubro Beato Pacífico Salcedo Puxades Religioso e mártir Faleceu em 1936 Irmão leigo Capuchinho Foi fuzilado Em Massa Magrel Perto de Valência Espanha Santo do dia 12 de outubro Beato Romão Cítico Presbítero Ou seja Sacerdote Padre E mártir Faleceu em 1942 Foi reitor do seminário de Tarnow Na Polônia Foi preso E atrozmente atormentado No campo de concentração De Auschwitz Agora vamos falar De Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil Santa Comemorada em 12 de outubro Segundo o site Marista.org O dia de Nossa Senhora Aparecida 12 de outubro Marca a festa Dedicada à Padroeira do Brasil Nossa Senhora É venerada Desde o século XVIII E leva milhares de devotos Todos os anos A cidade de Aparecida Localizada No Vale do Paraíba Paulista Afinal Você sabe o porquê Ela foi considerada Uma santa Confira a seguir Essa história Que atravessa gerações Nossa Senhora Aparecida Representa a imagem Da Mãe de Jesus E foi encontrada Pelos pescadores Em outubro de 1717 No Rio Paraíba do Sul Na região de Guaratinguetá São Paulo Naquela época A pesca não estava Nada produtiva E ao puxar a rede Os pescadores Se depararam Com a imagem da santa Porém Somente O corpo No segundo arremesso Da rede Veio então A cabeça Eram tempos De escassez Na pesca E conta a história Que a imagem Chegou a pesar Tanto Que não foi possível Retirar Do barco Sendo assim A santa ficou Por lá E a partir disso Começaram a pescar Um grande volume De peixes Os milagres De Nossa Senhora Aparecida Esse acontecimento Dos pescadores Foi considerado Um milagre Diante do cenário De escassez Que estavam vivendo A partir desse episódio Iniciou-se a devoção Pela santa Porém Esse não foi O único fenômeno Registrado Conta-se que Na época O então Escravo Zacarias Ao passar na frente De uma capela Dedicada A Nossa Senhora Solicitou Uma parada Para rezar Depois disso Seus grilhões Se quebraram E seus senhores O libertaram Ainda há muitos Outros milagres Entre os mais famosos Como o da criança Cega Que pediu aos pais Para ser levada Até a igreja De Nossa Senhora Aparecida Então Durante a visita Disse Como é linda Essa igreja E a partir daí Passou a enxergar Normalmente Ainda houve O cavaleiro Sem fé Que não acreditava Na força Da santa E para Provar Sua convicção Quis entrar Com o cavalo Na igreja Durante o percurso A pata Do animal Se prendeu Com isso O cavaleiro Caiu E acabou Por admitir Que essa Era uma das Provas Dos poderes De Nossa Senhora Dessa forma A santa Foi ganhando Popularidade E em 1930 O Papa Pio XI Decretou Que Nossa Senhora Aparecida Era a padroeira Do Brasil Se juntando A São Pedro De Alcântara Que já tinha O status De padroeiro Do país Shalom Adonai É uma expressão Hebraica Que significa A paz De Deus El Shaddai Significa Deus Onipotente Deus Todo-Poderoso Ele proverá Se for para o seu bem O professor e escritor De mais de 100 livros No seu canal Do Youtube Onde responde Nossas perguntas Felipe Rinaldo Queiroz De Aquino Disse que Deus Pode nos dar Uma dessas três Respostas Quando oramos Quando pedimos algo Sim, não Ou espere É O professor Felipe Rinaldo Queiroz De Aquino Sempre Nos esclarecendo Com seus livros E também Suas lives diárias No quadro Pergunte E responderemos E agora Eu clamo Do aramaico Maranatá Como dizem Nossos irmãos Como dizem Os católicos Maranatá Tônica Na última sílaba Ou Maranata Como dizem Nossos irmãos Separados Os evangélicos Ou protestantes Eles colocam A tônica Na penúltima sílaba Você sabia? Então os católicos Falam Maranatá E os evangélicos Costumam Falar Maranatá Não importa A pronúncia O significado É o mesmo Vinde Senhor Jesus Um dia ele voltará E será o juízo final Quem nessa terra Nessa passagem efêmera Por aqui Quis Ficar do lado De Deus Esse Deus Misericordioso Que o manou E humilhou Se por nós Morrendo na cruz Para nos salvar Vai continuar Com ele Na eternidade Quem não quis Pelo seu livre Arbítrio Sua livre vontade Irá para a tormenta Eterna É uma escolha Pessoal Nossa liberdade Deus não tira Infelizmente Muitos irão Para a tormenta Eterna Perdão Senhor Pelos meus pecados Passados Presentes Futuros Físicos Espirituais Pecados do pensamento Palavras Atos Omissões E me dê a vida eterna Meu Jesus Eu quero a vida eterna Convosco Meu endereço Eletrônico Arroba Paulo Roberto Maciel Maciel 7 919 Se inscreva Compartilhe E dê o like Para divulgar mais E fazer parte Da evangelização Do mundo Do mundo